aqui vai tomar eu vou eu vou pegar você aqui porque você fez racismo chamou de você tem clipe você tem clipe eu tenho 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 clipe também demorou eu sobe lá sobe lá no contra-provas já é pode crer para forçar o bagulho eu sou estranho deixa eu mandar o outro pretinho aí vai pretinho